Oi gente, que delícia ter a companhia de vocês em mais uma tarde de sábado aqui no Agenda. No programa de hoje tem bate-papo com o ex-atleta Eduardo Ascioli, que transformou a paixão pelo esporte em uma carreira de sucesso. Tem também o projeto de autoconhecimento Ouricuri Kaisara, espetáculo de balé com Emília Clark. Dicas das botas que estão em alta nessa estação. Remada solidária em prol da rede feminina de combate ao câncer. Receitinha deliciosa para comemorar o dia do chocolate. Novo parceiro do quadro Transformação e música pop com Dante Uchoa. É isso aí, o Agenda de hoje está incrível e acabou de começar. Roda a vinheta! Eu começo o Agenda com uma comemoração solidária. Uma aniversariante que enfrentou duas vezes o câncer e se curou. Depois de um transplante de medula óssea, resolveu celebrar o aniversário de um jeito diferente. Ajudando a rede feminina de combate ao câncer. Eu fui fazer a reportagem e acabei curtindo a festa, já que a major, a aniversariante, é uma querida amiga minha de remada. Vamos ver? Oi gente, estou aqui na Motonáutica, hoje por um motivo nobre. Um aniversário solidário, onde toda a renda vai para a rede feminina de combate ao câncer. E quem é a aniversariante do dia? Vou apresentar agora para vocês. É a coordenadora do Dragon Boat, da rede feminina de combate ao câncer, Majô Melo. Majô, conta para a gente, uma celebração solidária? Sim, a ideia é a seguinte, é chamar a atenção da população para o Dragon, que é uma embarcação que trabalha com mulheres sobreviventes do câncer de mama. Lembrando que a mamografia é a prevenção ou detecção precoce do câncer de mama. Então, pensamos muito e vimos que maravilha seria reunir pessoas em volta de uma causa, que é o combate ao câncer de mama, do qual eu estou como coordenadora há cinco anos. E hoje é meu aniversário. Então, pensamos em fazer um piquenique, uma coisa diferente, com as convidadas remando. Então, vamos cantar o parabéns dentro da embarcação. E se você ou conhece alguém ou você quer, deseja fazer um piquenique ou qualquer outra temática, aqui no Clube Motonáutica, na nossa embarcação Dragon Boat, vocês são muito bem-vindos, vão estar ajudando as pessoas sobreviventes ao trabalho oncológico da rede feminina de combate ao câncer e vai estar dando, proporcionando a teus convidados, teus amigos, uma experiência incrível, que é a experiência Dragon Boat. Eu tive duas vezes câncer, 2008 e 2016. Na segunda, fiz transplante de médula óssea e a gente vê todo aquele sistema difícil de ser atendido, tudo mais, e aí a gente fica pensando que a vida da gente, o que significado tem? Ter dinheiro, trabalhar, receber, gastar, pagar contas. E aí fica sempre o opósito, a gente começa a reconsiderar o que é viver, eu vivo em causa de quê, eu vivo por quê, para quê? Então, além da nossa família, dos amigos, nós temos pessoas que realmente precisam. Uma população nossa no Brasil, não é uma causa só de Alagoas, mas que milhares de pessoas continuam morrendo vítimas do câncer. E nada melhor do que a prática de exercício, seja qual for. Agora, se for remada, eu digo com certeza, é bem melhor, porque você, além de praticar atividade física, você se diverte, você interage com a natureza, é céu, sal, é água, né, que é lagoa, salgada. E esse espaço bonito, as pessoas vêm, ficam encantadas com o trabalho e terminam se envolvendo de verdade na causa. A capitã do barco é a Ivanilda, que também é uma sobrevivente do câncer. Ivanilda, conta pra gente, como é comandar essa mulherada? É maravilhoso. A gente, com a técnica, ela ensina tudo direitinho, a gente tem que colocar o remo, todo mundo igual, com sintonia, aí é maravilhoso. Você passou por uma mastectomia em 2013? Sim. Vai fazer dois anos agora, em abril, que eu terminei a minha reconstrução mamária. Aí é melhor, porque a gente melhora a autoestima. Eu tinha muita dificuldade de encarar um espelho e hoje não. E com as minhas companheiras, né, que a gente participa de tudo, é atividade física, a gente tem na Santa Guerra duas vezes por semana, remado na lagoa duas vezes por semana e a gente tá na diva. E entre as convidadas, claro, pacientes que enfrentaram o câncer como a dona Norma. Dona Norma, conta pra gente, a senhora teve câncer de mama há quase três anos, é isso? Três anos atrás eu tive câncer de mama e fiz a opção pela mastectomia, né, que é a retirada total da mama e a construção da mama imediato, né, no ato cirúrgico mesmo que foi retirado o câncer e feito a reconstrução. Foi uma fase fácil na vida? Foi uma fase complicada, uma fase difícil, né, que a gente passa por um momento desse primeiro susto que a gente toma, que é tremendo, né, mas como a gente tem o apoio da família, né, eu tive o apoio dos filhos, de amigos, do esposo e graças a Deus superei essa fase, já fiz todos os tratamentos, né, possíveis que a medicina, né, nos proporciona, mas graças a Deus já passei por tudo isso e já estou bem. Antes de ir para o barco, as meninas fazem um treinamento aqui, sentadas na cadeira e com o remo, para aprenderem quais são os movimentos que farão para levar a canoa para frente. E nessa remada solidária, é claro que tem a instrução de uma expert no assunto, que está aqui comigo, que é a Márcia Ribeiro, que também é instrutora minha de remada, que é do Pá na Água. Márcia, como é coordenar essa mulherada? Ah, é maravilhoso, né, poder proporcionar todas as qualidades que a gente consegue de reabilitação por meio da canoagem. E quais os benefícios, né, da remada, dessa atividade física, para essas mulheres que já foram vítimas do câncer? Um médico canadense validou a canoagem como uma modalidade que faz com que ajude na reabilitação, na recuperação do membro acometido dessas mulheres. Então, as mulheres machectomizadas, elas passam por limitação de movimento. Então, por meio dessa validação, hoje a gente pratica e multiplica essa modalidade para essas mulheres que passaram, que são vitoriosas do câncer de mama. Música 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 Muitas felicidades, muitos anos de vida 4, 3, 2, 1, mas não é para qualquer um Sâm continuamente feira Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama, só viemos o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama, só viemos o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama, só viemos o seu amor. Da rede feminina de combate ao câncer que está aí na tela, tá certo? Vamos ajudar essa instituição e essa mulherada que está cheia de vida, né? Guerreiras, né? De combate ao câncer. Muito bacana. Agora vamos falar de mudança de carreira e inspiração. Eduardo Ascioli é um ex-atleta e ex-integrante da equipe brasileira de judô que transformou a paixão pelo esporte em uma carreira de sucesso. Há 16 anos ele entrou para o universo das palestras nos Estados Unidos e desde então tem compartilhado seu conhecimento globalmente. E é com ele o meu bate-papo agora aqui no estúdio. Eduardo, um super prazer ter aqui, amigo. Obrigado, que prazer. E bom lembrar que eu estive no tatame com você por muitos momentos e agora num momento diferente da minha carreira, porque o atleta precisa fazer uma transição, né? Eu acho que em 2010 eu comecei a fazer esse desenho. Pois é. E hoje eu estou muito feliz no que eu estou fazendo. Eu acho que eu cheguei onde eu queria fazer, assim como eu estive no esporte. Pois é, eu cheguei aqui em Alagoas em 2006 e fiz várias matérias com o Eduardo, na época que ele era só atleta, né Eduardo? Só atleta de judô. Cheguei a pegar essa transição aí. Pegou essa transição, que foi uma fase que eu estava hiper focado e aí o que foi que eu fiz para ter um resultado significativo no meu trabalho? Eu só canalizei a energia do esporte para os negócios. Hoje você mora em Balneário Camboriú, Santa Catarina, onde você tem uma empresa de consultoria em performance e vendas. É isso mesmo? Exatamente. A gente, na verdade, essa empresa ela nasceu depois de tantas palestras que a gente fez. Sempre quando eu fazia treinamento de vendas, as pessoas falavam o seguinte, Eduardo, você falou sobre motivação, aquilo ali foi o que mais me marcou. Eu falei, bem, eu acho que é o momento de a gente abrir uma empresa de performance. E essa empresa hoje está funcionando em quatro países. Nós estamos em Portugal, na Itália, estamos nos Estados Unidos e também na Espanha. E você vive viajando, é isso mesmo? Por causa desse negócio? É, como essa empresa é de consultoria, focada no mercado imobiliário, Então você tem no mundo todo, você tem um mercado muito abrangente. Então por causa disso, não só para defender marcas brasileiras, mas também para marcas que estão fora e estão querendo entrar no Brasil. Então essa transição, e se você for lá, é meio que uma associação do que eu já fazia como atleta. Então eu, obviamente, chegou um período que o corpo já não entregava mais o que deveria entregar. Então eu consegui manter aquela dopamina que era produzida nas viagens com as consultorias. E aí eu sinto em várias mesas do mundo inteiro, isso para mim é algo que me deixa, é como se fosse o meu ikigai, né? Que é aquilo que me faz levantar da cama todos os dias. Muito bom. E Eduardo, você acha que essa coisa, o esporte, te ajuda nesse novo negócio? Ele ajuda muito, por três coisas que o atleta tem. Primeiro, renúncia, foco e a questão da constância. Eu digo assim, eu sempre falo para todo mundo, cara, um atleta ele consegue o que ele quiser. Porque ele tem uns princípios básicos de repetição, que o que ele fizer é só lhe mudar a energia dele para aquilo que ele quer. Não tem como dar errado. Todas as vezes que eu vou fazer um treinamento para um empresário, eu falo o seguinte, você é atleta, você tem cinco vezes mais chance de uma pessoa que não pratica uma atividade ou que não faz nada. Porque tudo tem disciplina, tem renúncia, por exemplo, você faz uma atividade esportiva. Aí uma pessoa um dia antes chama para você ir para um evento, uma festa, aí você começou a renúncia. É nesse momento que a pessoa começa a se tornar campeão. Não é quando está no pódio, é quando você faz as renúncias do dia a dia. É falar o não na hora certa, porque você tem que estar focado naquele seu objetivo. E uma outra coisa, Estela, é o seguinte, a constância é algo que você deve ganhar uma medalha por isso. Porque a constância vai bater em tudo que a vida vai colocar você da diversidade, mas você está lá. Imagina, chover você está lá, fez sol está lá, teve pandemia está lá, você está sem dinheiro está lá, você está doente está lá. Então a constância, quem consegue manter constância em qualquer coisa, pode canalizar sua energia para algo que vai dar mais satisfação que provavelmente vai conseguir chegar a um resultado positivo. E Eduardo, é verdade que tem evento em Dubai em outubro deste ano, é isso mesmo? Que vai ser a quarta edição da maior imersão de inteligência de mercado fora do Brasil? Exatamente, em 2022 a gente criou essa imersão. Eu fui secretário de turismo na Barra de São Miguel, então essa vida foi ajudando, o meu trabalho foi ajudando a entender como é que funcionava esse sistema, as viagens como atleta e aí em 2022 eu criei essa imersão e por sorte nós levamos 35 corretores. Então hoje a maior imersão do Brasil para Dubai foi essa que a gente organizou, aí fizemos a terceira edição todo ano no mês de outubro e agora a gente vai fazer a quarta edição nesse ano agora no mês de outubro também já estamos com 30 pessoas. Aí vai gente do Brasil inteiro. E você é um devorador voraz de livros, é isso mesmo? Exatamente. Dez livros por mês, como é que você consegue? Quando eu fui colocado nessa jaula, eu me questionei, mas eu pensei assim, aí o meu mentor falou assim, Eduardo, você fez isso a vida inteira, né? Saía de casa das 19h às 21h30 para treinar e para ganhar uma medalha. O bem da medalha, a medalha é o bem intangível, porque o material em si não ganha nada. Se você pegar essa energia com o corpo, talvez você não consiga fazer mais. Mas se você colocar isso como regra no dia a dia, eu falei, bem, vou aceitar o desafio. Desses dez livros, dois eu posso usar o audiobook, que me ajuda também. Os outros são físicos. Até agora eu já li 48 livros. No Brasil, quem lê três por ano já está acima de 85% da média dos brasileiros. Então, e quando eu percebi, que melhorou muito a minha visão de mundo e me ajudou a sentar em outras mesas que eu não sentava antes, aí eu disse, bem, esse é o caminho. Eu falei, opa, peraí, se eu sacrifiquei a vida inteira treinando judô para ganhar uma medalha, que realmente era muito importante para mim, eu vivi, sou muito grato pelo esporte, eu disse, eu posso canalizar isso para aquilo que eu amo. E aí a gente criou uma metodologia de fazer trabalho de desenvolvimento pessoal, tirando as dicas dos livros. Então, como eu leio muito livro, eu pego a livro fazendo meio que um... Sabe quando você prepara um remédio para uma pessoa, você toma primeiro isso, toma naquele? Aí eu tenho o hábito de dizer que as dicas de livro são por sequências lógicas. Primeiro você tem que ler um, para depois ler o outro, e é bem assim mesmo. Você gosta de riscar os livros, faz resumo ou não? Excelente pergunta, eu não mexo no livro. Não mexe? Não mexo, o que é que eu faço? Eu tenho um bloco de notas e eu extraço só o sumo daquela parte ali que me interessa. Porque todo livro tem uma história que é o seguinte, ele tem uma introdução, desenvolvimento e o final. É meio que uma regra básica. No meio, ele vai entregar o que ele quer. E aí, ou de um outro momento. E eu vou pegar sempre aquilo que faz sentido para mim, para aquele momento. O Bob Proctor, que foi uma pessoa que eu acompanhei muito, que ele falava o seguinte, ele tem um livro do Napoleão Hill que ele já leu 50 vezes, o livro está preto, porque todas as vezes que ele voltava, é um outro hábito que eu faço, eu tenho livros que eu já relio várias vezes, eu volto e todas as vezes que eu volto, eu pego uma outra informação, porque eu estou num outro momento da vida. Então, a dica é muito interessante. Coisas que às vezes você não prestou atenção naquele momento, agora sim serve para você nesse momento. Aí eu anoto num bloco, eu anoto nesse bloco aquelas informações daquele livro, e depois eu fico só observando o que foi que eu tirei daqueles livros, daquele compilado de livros. Então, para mim, esse sistema tem ajudado muito. E a aprendizagem de quando a gente lê é uma coisa assim, fora do normal, não é não? Sim, isso é uma... Na verdade, quando você vai ler o livro, você acha que vai conseguir um objetivo. E ele se multiplica no meio do caminho. Porque você tem vocabulário, você tem... Até a sua fala, ela melhora. Você tem uma visão em relação ao mundo totalmente diferente. O que conversar, opinião numa roda de conversa. Excelente. Por exemplo, hoje eu consigo sentar em várias mesas, porque você fala de um assunto, eu conheço um pouco. Eu não sou especialista, mas eu consigo desenvolver aquela fala com aquelas pessoas que estão ali. E às vezes as pessoas até me brincam, me chamam de Google. Porque é como eu disse, mas eu acho que a questão da leitura, para quem está nos acompanhando, é uma coisa que todo mundo deveria fazer, porque é uma coisa tão prática. E agora a gente tem uns aplicativos que você pede o livro, o livro chega em casa com praticamente 50% de desconto. Então é muito fácil. As suas livrarias, né? Vai depender muito de onde você quer chegar. Eu sempre falo para todo mundo, né? O que você está fazendo vai chegar onde você quer? Se não, muda de carro. Então eu faço as renúncias, esse final de semana. E tem dia também que eu faço uma imersão. Tem dia que eu chego a ler dois livros no sábado, três, porque eu pego de oito da manhã até oito horas da noite. Antigamente eu ficava olhando o que eu ia fazer. Eu ia na praia, ia procurar um amigo para bater um papo, assistia um programa de televisão, uma série que tinha que assistir dez vezes. Então eu fui dosando isso com esses dias. Quando eu tenho um mês muito corrido, eu geralmente no sábado eu dou essa... E aí o tempo rende mais. Rende mais. Agora, Eduardo, para a gente finalizar a nossa entrevista, eu queria que você desse uma dica, né? Para quem está nos assistindo aí, não só, claro, no mercado imobiliário, mas no geral. Você já passou algumas dicas para a gente, é claro, mas aí como experte do assunto, como esse leitor voraz, né? Eu queria que você desse umas dicas para a gente. Eu vou dar uma dica de três livros, que todo mundo tem que ler, Limites Internos, do Steven Spiritswell. Ele é um... O livro é verde com o nome branco. Esse livro vai falar sobre resistência. Está todo mundo falando sobre procrastinação, só que a procrastinação é o topo do iceberg. Embaixo tem a resistência. A resistência incomoda, a resistência da gastrite, a resistência da ansiedade, da depressão, porque aquilo que você quer fazer, você tem 10, 15, 20 anos e você não faz. Só que a procrastinação tem uma data para executar. A resistência não. Ela está ali e você não executa. Quero tocar piano, quero fazer uma dança e não faz. Isso é um ponto. O outro livro que eu recomendo para todo mundo é A Coragem de Ser Feliz. Esse livro é perfeito. Tem gente que não consegue conviver com a felicidade. Sim. Ele não consegue... Se sabota, né? Ele se sabota. Então, assim, a felicidade vem, ele puxa o freio de mão. Esse é um livro também muito legal. A Coragem de Ser Imperfeito, da Brenner Brown, que é um livro excelente, todo mundo tem que ler. E um outro livro que eu acho que tem que estar na cabeceira de todo mundo, que é do Joseph Murphy, que é O Poder do Subconsciente. Ele te ensina a ter mantras durante o dia sobre prosperidade, falar que você está bem, que vai dar tudo certo, que você vai conseguir. É meio que só uma bênção diária. Então, esses livros eu acho que não podem faltar na mesa de ninguém. Muito bem. Valeu. Muito obrigada, Eduardo, pelas suas dicas maravilhosas. E seja sempre bem-vindo aqui no Agenda. Tá bom. Obrigado. Imagina. Obrigada. É isso, né, gente? Anotaram aí os livros? Eu, depois vou assistir no YouTube o Agenda, vou pedir para a produção já anotar esses livros para colocar minha leitura de qualidade em prática. Faça isso também você. Agora a gente tem outra dica boa aqui no Agenda. No último fim de semana, foi realizada uma prévia do projeto de autoconhecimento Ouricuri Kaysara. E eu estive lá participando desse evento incrível. Dá só uma olhada. 80 pessoas participaram do evento. A caminhada partiu da Praia do Francês em direção à Praia do Gunga. Lá, atravessamos a Lagoa do Roteiro de Cayaque e curtimos na travessia um entardecer incrível. Aliás, o trajeto inteiro da caminhada de mais de 30 quilômetros conta com paisagens paradisíacas que só é possível se ver no litoral alagoano. Nas paradas, rodas de conversa com o psicólogo e mestre Gerson Tamuia fazem cada pessoa pensar na própria vida. Uma injeção de força que ajuda a despertar o guerreiro que existe dentro da gente. Foi um fim de semana de muito autoconhecimento, boas conexões e aprendizagem explorando a natureza do nosso estado. E se você também quer desfrutar dessa experiência que eu super recomendo, é só se inscrever no projeto Oricuri Caissara Litoral Sul que vai acontecer de 24 a 28 de julho. Mais informações pelo telefone 829-8213-0379 ou pelo Instagram Oricuri Caissara que estão aí na tela. Tá certo? Agora, o assunto é organização. E hoje, no quadro Casa Vieira na Sua Casa, eu recebo aqui no estúdio a organizer Roberta Drummond que vai nos dar dicas de como organizar os materiais escolares da criançada nessa volta às aulas. Boa tarde. Muito bom ter você aqui, Roberta. Obrigada pelo convite. Imagina. Agora, eu queria que você explicasse pra gente. Nós somos na Casa Vieira, separamos alguns itens que a gente encontra lá na loja pra poder ajudar quem tá em casa como organizar essa volta às aulas. Por onde a gente pode começar, Roberta? Vamos lá. A dica de hoje vai pra você, mãe, pra você, estudante, que precisa retornar às aulas agora. E nada melhor do que voltar de uma forma mais organizada. Então, nós temos aqui alguns itens básicos de escola, né? A gente pode começar aqui com uma agenda, né? Com toda a programação aqui da criança ou do estudante, com os cadernos, né? Que agora são os cadernos personalizados. Alguns itens aqui pra gente fazer marcações, né? Destaques, alguns itens pra escola. Estojos, que é bem importante e a criançada também gosta bastante, né? Que utiliza muitos lápis de cores, né? Os hidrocores, os marcatextos. Esses aqui são bem interessantes que eles têm aqui duas divisórias, né? E a criança pode colocar aqui de uma forma mais organizada, separar as suas canetinhas, né? Lápis de cor. Os lápis de cor, né? Colocar as canetinhas esferográficas, essas canetinhas aqui. Tem criança que gosta das canetinhas coloridas, né, Roberta? E elas são bem bacanas pra poder marcar, né? Aquela... O título da matéria, por exemplo. Isso, destacar algo importante, né? Tem essas também de cores mais vibrantes. É bacana, então, investir em canetinhas assim. Isso. Os marcatextos também, né? Pra dar ênfase a alguma atividade mais em destaque ou mais importante, os post-its, né? Sim, olha só. Quando a criança tem algum compromisso, natação, uma reunião, ou um dentista, é bacana sempre pra poder colar o post-it na geladeira, no computador. Exatamente, não só nos cadernos, né? No quarto, no guarda-roupa, na mesinha, né? Aqui são os estojos tradicionais, né? Pra que todo mundo utiliza. Quem é mais adolescente, né? Que é uma coisa mais discreta, a gente tem também essas cores lisas, né? Ou estampadinha, o estojo pra quem é mais criança. Não esquecendo também, né? Que para a escola, né? Voltam aqui a utilização desses organizadores pra alimentação, aqui pra um sanduíche, né? Aqui pra uma... Um... Cereal. Cereais ou frutinhas cortadas, né? Aqui pra colocar na lancheira. Então, são itens que vão manter uma organização, né? Também, e um melhor uso, né? Do que a criança ou o adolescente vai utilizar. De vários tamanhos, né? Vai utilizar no dia a dia. Não esquecendo também a garrafinha de água, né? E essas embalagens são interessantes que a gente pode utilizar também aquelas etiquetas, né? Com identificação com os nomes, né? Pra escola. É importante identificar, né? Isso. Esses itens. Quando o material é de plástico, Roberta, eu uso muito aquela caneta que não sai fácil, né? Também. É uma boa opção também, além de colocar etiqueta. Isso. E aí fora essa organização pra escola, né? A gente pode manter tudo isso também na nossa casa, né? Que é o mais importante. Então a gente pode utilizar coisas simples, né? Como um simples copo ou você pode reciclar alguma latinha, né? Pra organizar melhor a mesa da criança quando ela retornar pra casa, né? Pra estudar. Pra estudar. E com relação aos materiais. Muitas vezes a criança volta pra escola, é bom as mães checarem, né? Se tem lápis, se tem borracha, se tem apontador. Pra poder voltar pra aula com tudo em dia. Isso. E o que eu acho também mais interessante é também convidar a criança pra que ela organize a sua mochila, né? Estimular essa responsabilidade também, esse compromisso da criança, né? Pra ela ter cuidado com o próprio material dela que ela leva e traz da escola. Trazendo esse senso mesmo de responsabilidade. E Roberta, você acredita quando a mãe investe num material, um estojo ou canetinhas coloridas, né? Como essas que a gente tá mostrando aqui. Isso estimula também o estudante a estudar mais? Sim, com certeza. A fixar a matéria? Eu acho que fica mais dinâmico, né? As crianças, elas se destacam muito também pelas cores, né? Então as cores se tornam atrativas, né? E atraentes. Pra uma leitura, né? Pra dar ênfase a algo que foi escrito. Então eu acho bem importante toda essa parte aqui colorida. E você acha que a criança, quando ela é já orientada pelos pais a ser organizada, ela leva isso pra vida adulta? e ela vai ser um adulto mais organizado? Ah, com certeza. Com certeza, né? Eu acho que o exemplo, né? E essas iniciativas começam desde pequeno, com certeza. E aí a criança vai criar com outro senso, né? De responsabilidade de organização. E é importante lembrar que todos esses materiais que a gente tá mostrando aqui a gente encontra lá na Casa Vieira, né? Na Casa Vieira. Muito bom. Roberta, um prazer ter você aqui, viu? Obrigada. Obrigada pelas dicas. Eu mesma, como mãe, já vou utilizar todas. Ótimo. Obrigada. É isso, né, gente? Então não perca tempo e passe em uma das unidades da Casa Vieira. Tem várias lojas em Maceió, na Praia de Cruz das Almas, no Farol, no Centro e no Pátio Shopping. E também tem em Arapiraca. Amanhã é dia do chocolate. Por isso eu pedi pra minha querida amiga Laís Feijó, que é experte nesse assunto nos ensinar a fazer uma receitinha pra adoçar nosso fim de semana. Vamos ver? Oi, Estela. Estamos aqui pra comemorar o dia do chocolate, né? Essa semente maravilhosa, na semente do fruto do cacau, que é torrada e transformada nessa massa maravilhosa e misturada aí a vários ingredientes. E aí a gente trabalha com chocolate ao leite, chocolate amargo, chocolate branco, do jeitinho que cada consumidor gosta. Hoje, nós vamos fazer aqui uma receitinha super fácil que você pode fazer em casa, pode fazer pra você curtir com a sua família, pode fazer pra você tá agregando aí uma outra renda, você pode fazer esse bombom, vender aí entre os seus amigos, familiares, e até ser uma opção de negócio pra você que quer empreender. Hoje nós vamos fazer um bombom chocolatou. Vamos precisar de alguns ingredientes que eu vou aqui mostrar pra vocês. O primeiro ingrediente mais importante é uma forminha semiprofissional três partes. Esse tipo de forma você encontra em qualquer casa de confeitaria, tá? Tem ela assim com vários, tem ela menorzinha, então não tem segredo. Vai numa casa de confeitaria e escolhe lá a sua forminha no modelinho que você quiser e você pode estar fazendo esse bombom. Vamos precisar de uma caixinha ou uma lata de leite condensado. Eu sempre indico um leite condensado que tenha um percentual de gordura acima de 6%. Ele vai dar mais sabor, mais viscosidade e com certeza aquele saborzinho de brigadeiro caseiro que a gente tanto ama. Abaixo disso, eu já não recomendo tanto, tá? É um creme de leite também de qualidade, uma latinha de 200 gramas, 395 gramas de leite condensado, 200 gramas de creme de leite. Nós vamos usar nessa receita de 4 a 5 colheres de chocolate em pó, tá gente? Não é achocolatado, é chocolate em pó, mas você também pode estar adaptando aí na sua casa. Em torno aí de 40 a 50 gramas de chocolate em pó. Vamos utilizar um granulado e aí também a sua escolha, você vai lá no mercado, escolhe o granulado da sua preferência e vamos utilizar chocolate para derreter, tá? E aí gente, tem vários tipos no mercado, você vai escolher. Eu indico o chocolate fracionado para você que vai fazer em casa, está começando agora. É um chocolate mais fácil da gente trabalhar, você vai derreter ele tanto em banho-maria ou no micro-ondas, derrete rapidinho, coloca na forminha e você vai conseguir trabalhar com ele de forma mais rápida. mas se você prefere um chocolate mais nobre, também você pode estar comprando esse chocolate. Lembrando que para chocolate nobre é preciso fazer o processo de temperagem desse chocolate, tá bom? A primeira parte da nossa receitinha é derreter esse chocolate, tá? Pode ser feito tanto em banho-maria quanto no micro-ondas. Eu vou levar lá no micro-ondas de 30 em 30 segundos até ele ficar líquido e trago já para vocês. Vamos lá? Na sua forminha em três partes, olha só, você vai desmontar ela a primeira parte. A gente chama três partes porque tem esse silicone aqui que a gente usa para mostrar para vocês como é fácil. Vamos lá? Tem uma marquinha aqui na sua forma, você vai colocar o chocolate até essa marquinha. Dá uma leve batidinha aqui, ó. A gente vai apertar até que esse chocolate suba por completo e aqui vai lá para a geladeira. Vamos lá? O tempo de geladeira é rapidinho, tá, gente? Só o tempo dele mesmo mudar ali a temperatura para a gente se formar. Enquanto isso, vamos lá. Em uma panela, tá? Fogo médio, tá, gente? Nós vamos colocar uma lata, uma medida de lata de leite condensado, uma lata de creme de leite, quatro colheres de chocolate em pó 50%. Eu também gosto de acrescentar umas 30 gramas do próprio chocolate, tá? E aqui não tem segredo, é só tempo de fogo. Vamos misturar bem esses ingredientes. Pronto, gente. Recheio pronto. Ele fica nessa consistência mais cremosa mesmo, essa é a intenção. Na sua casa, você vai esperar ele esfriar completamente para poder rechear o bombom, tá certo? Vamos lá. Já tirei o nosso bombom da geladeira, tá? Então, percebam que ele, o ponto correto dele é quando ele estiver soltando completamente, tá? A gente vai tirar esse silicone, só puxar com paciência que ele sai, tá, gente? A gente vai estar colocando aqui o seu granulado para dar aquela crocância do brigadeiro e aí a gente vai rechear esse bombom e nós vamos fechar esse bombom com o chocolate que está lá derretidinho. Você vai vir com ele, com a colher mesmo, sem muito segredo. A gente vai colocar para encher ele aqui, tá? Bateu, fechou, geladeira novamente. E aqui está pronto o nosso bombom chocolatou. E eu queria mostrar para vocês as diversas formas que vocês podem estar trabalhando esse chocolate. Olha só, a gente tem aqui em formato de barra de chocolate, tem a forminha também em barra de chocolate, a gente tem em formato dele de bombom que você pode estar embalando também com o papel mais personalizado. E aqui, com o lacinho, você tem uma lembrancinha de aniversário, uma lembrancinha para casamento ou uma opção para você vender também, vender presentes em todas essas datas aí, comemorativas, assim como a gente faz lá na Flodcast, né? Super recheado, cremoso, olha só. E é isso, Estela, estou aqui com o meu chocolate prontinho, mandei aí para você no estúdio, experimente aí, diz para o pessoal o quanto que você gostou e esse aqui é meu. Deu água na boca, né, gente, essa matéria, com certeza. E a Laís, sempre criativa e gentil, amorosa, me mandou, essas duas caixinhas de bombom, né, que foram feitas lá na hora da reportagem para eu experimentar. Vou dar uma experimentada rápida aqui, né, porque o programa segue e a gente não pode abusar e nem sujar os dentes, meu Deus do céu, cheirinho. Hum! Só um pedacinho pequeno para não sujar os dentes que daqui a pouco eu continuo no intervalo experimentando essa delícia. Laís, querida, maravilhosa. O talento, viu, para fazer chocolate igual essa mulher tem, viu? Dica maravilhosa, né, gente? Deixa eu colocar aqui. Hum! Muito delicioso. Obrigada. Agora, o assunto é arte. Na próxima quinta e sexta-feira tem apresentação de balé sobre o processo coreográfico da bailarina Maria Emília Clark. 25 anos no Teatro Deodoro. E o espetáculo Se o mar é lindo, a mar é muito mais, é gratuito. E para falar sobre essa produção que tem apoio da Secretaria de Cultura do Estado e da Lei Paulo Gustavo, eu recebo aqui no estúdio, claro, Maria Emília Clark. Querida, um prazer recebê-la aqui, já recebi na primeira temporada e agora, mais uma vez, você é uma mulher inovadora, à frente do seu tempo, uma locomotiva, conta para a gente sobre esse espetáculo. Então, importante é agradecer ao Ministério da Cultura, esse projeto foi selecionado pela Lei Paulo Gustavo, categoria 3, concurso Nádia Maria Fernanda Morim, performance literária. Bem, a ideia foi projetar de uma forma intensa, como o mar, como a vastidão do mar, como os seres humanos contextualizados ao longo desses anos, que são 25 anos de produção, com mais de 50 trabalhos coreográficos, envolvendo diversos nomes no Estado e nossa cultura como um todo. Mas o mais importante era trazer a importância de cada um desses elementos, desses bailarinos, dessas pessoas que compõem esse universo. e estamos aí quinta e sexta-feira com esse evento que é gratuito. Ele é retirado o ingresso pelo Simpla, que é um sistema adotado pela ASCOM, Secretaria de Cultura do Estado. E a gente viajou pela uma pesquisa fantástica do que seria transformar 50 trabalhos coreográficos em cena. E a gente concluiu um cenário lindo, são livrarias enormes, onde as pessoas trafegam nesses espaços, puxando essas histórias, puxando essa verdade, essa energia. Mas o fio condutor é a espiritualidade de todos nós. Porque acreditamos que somos um produto do fazer, do bem-fazer, com olhar para o bem. Nós não queremos homenagear, nós queremos contextualizar, nós queremos um dia se falar de Estela, a Estela, a importância dela como um ser humano dentro do seu espaço, dentro do seu habitat, as suas ideias inovadoras. Então, sim, a gente pensa muito, a gente traduz muito essa ideia de trazer o ser, a história, para que a gente perceba que nós só temos uma fase na vida, que é a procriação procriação de um fazer criativo, honesto, amplo, onde a gente acolhe tanto crianças e adolescentes da rede pública de ensino, também há 25 anos nesse trabalho, mas especificamente neste, nós estamos com os bailarinos que estão se profissionalizando, que fazem parte tanto da escola como da companhia. E o que o público pode esperar desse espetáculo? Nós fizemos, inicialmente, eu pensei em fazer um trabalho que rememorasse cada obra que foi construída, mas não é muito o meu perfil, Estela, então, com a pesquisa e com tudo isso, acabei criando uma outra coreografia com lampejos, ideias do que foram propostas, com sinais cenográficos diversos, bem efusiante, mas, assim, numa calmaria, entra numa calmaria que eu estava procurando já há algum tempo, não é? Entre o branco e o azul, não é? Vocês vão perceber que essa força espiritual de cada integrante, ela se expõe, não é? E temos uma cena final, onde a gente cria uma ideia dessa espiritualidade, onde todos vão chegando num determinado ponto e, ali, no final, uma luz se acende dentro daquela escuridão, não é? Que é justamente dizer isso, que todos nós somos potentes e realizadores e que o que ficaremos, o que deixaremos, o que ficará de importante será justamente esse faixo de luz que nós carregamos dentro de nós. Porque os artistas, assim como vocês, também, da comunicação e os pensadores, nós trazemos uma força espiritual muito grande no fazer criativo. São 25 anos que eu venho trabalhando, nós viemos com um projeto forte, de resistência mesmo, mas, desses 25 anos, eu só participei de dois projetos, que foi a Lea de Blanc, que no momento que todos nós tivemos essa necessidade, e agora, esse da Lei Paulo Gustavo. Foi muito importante e agradecemos e desejamos que mais projetos, mais leis, mais categorias e mais concursos sejam abertos, não é? Porque o artista... Para incentivar a cultura, não é, Maria Emília? Isso, porque nós precisamos desse apoio, não é? Principalmente após a pandemia, que muita coisa mudou, então, isso acho que é decisivo para o artista logoano, brasileiro, não é? Para ele continuar sendo um fortalecedor, né? De luz, de realização. Então, assim, eu fico muito feliz e sou uma artista muito bem recebida na minha terra, sou grata à minha terra, sou grata às pessoas que trabalham na cultura. Eu sempre fui bem recebida por você, pelos órgãos de uma forma geral. e o mais importante, fazer a coisa com simplicidade. Eu acredito que esse simples, que pode se tornar um grande cenário, mas a forma como você encara aquilo que você está fazendo com simplicidade, com elegância... É isso que importa, né? É o que importa. Verdade. Então, vamos lembrar quem está em casa, 19h30, né? 7h30 da noite, dia 11 e 12 de julho, lá no Teatro Deodoro e os ingressos vocês conseguem através do Simplap. Não é isso? Obrigada, querida, pela sua participação aqui, divulgando e trazendo cultura para o nosso estado. Nós que agradecemos e estamos aqui à disposição. Estela, deixo aqui o meu voto de carinho, respeito, de por tudo. Somos amigas e você é fantástica, continue na sua jornada, porque você também é um facho de luz. Somos. Obrigada, querida. Gratidão. Viu? É isso, né, gente? Muito bom, imperdível. Vamos falar agora de tendência de moda? Com a chegada do inverno, as botas viram as queridinhas da estação e elas surgem em diferentes estilos para serem usadas com calça, short e até vestidos. Eu pedi para minha amiga Vitória Azuolo, que é experta em calçados, mostrar as tendências dessa temporada. Diz aí, Vitória. Gente, estamos aqui hoje na Azuolo, a pedido da minha amiga Estela para mostrar aqui para vocês os modelos de botas que mais estão em tendência no momento. Olha só. Esse cotuna aqui, por exemplo, com esse salto aqui, tratorado, olha que lindo, isso aqui fica super elegante, gente. Isso aqui você não vai usar somente no inverno, você vai usar em toda a estação. Você vai colocar isso aqui em uma sainha, no shortinho. Você quer viajar? Vai com ele também. Olha só. Esse aqui é maravilhoso. Por quê? Essa meia aqui dele te traz um conforto, proporciona um conforto maravilhoso. Esse salto tratorado aqui, ele te traz conforto também. Sem contar aqui, gente, se você coloca isso aqui em um shortinho, fica assim, maravilhoso. Coloca isso aqui em um vestido, hoje a moda está assim, bem eclética. Você usa da forma que você acha que deve. Esse outro aqui já é mais alto, um pouquinho, salto tratorado, com essa logo aqui maravilhosa. e essa tendência aqui, que agora é esse bico aqui, ele é bem diferenciado. Também temos os coturnos, gente, que esses não saem nunca de moda. Toda época você vai usar isso aqui. Como eu acabei de falar, você pode colocar isso aqui da forma que você achar que deve. Você vai brincar com isso aqui. Ah, gente, a galoxinha! Olha só. Essa aqui é bem procurada. por quê? Isso aqui, ah, de repente tem uma senhora vai viajar, vai pra fora do país, aí quer usar algo confortável, é aqui, que você vai colocar e se sentir super bem. Tem ela também mais baixinha, com detalhe diferenciado. Temos também essa mesma tendência, essa mesma pegada de meia que traz um conforto maravilhoso, que é um tratorado bem mais confortável. Temos também essa calca aqui que é maravilhosa. Ela bota aqui assim. Ela não sai de moda. Todo inverno ela volta. E agora, gente, pra quem quer fechar com chaves de ouro, é essa aqui. Sabe por quê, gente? Essa bota é uma bota que você brinca com ela. Ó, isso aqui você vai usar da forma que você achar que der. Você vai moldar isso aqui, ó. Ó. E colocar o outro lado e aí você vai ficar assim. Linda, maravilhosa, do jeito que você achar que deve usar. Com sainha, com shortinho, com tudo que você colocar, vai ficar bem. É isso aí, Estéria. Eu espero que você tenha gostado das dicas que foram passadas aqui. Um beijão grande pra você e até a próxima, tá? Um beijo, Vitória, obrigada pelas dicas, você arrasa, né? Adoro de paixão, como profissional e como pessoa também. E aproveitando o beijo que eu tô mandando pra Vitória, beijo também pra Elisa Gomes, lá do Santos Dumont, pra Cristiane Carneiro Xavier, da Jatiuca, pra Marlete, da Massagueira, pra Alzira e a Dona Josefa, que são moradoras de Marechal Deodoro, pra Aline Karen, de Pilar, pra Lidiane Sampaio, que também é de Pilar, onde eu estive gravando matérias pro Agenda na semana passada. Beijo também pra Rita. E se você quer falar com a gente, é só mandar mensagem, você já sabe, pelo meu Instagram ou pro Zap do Agenda que estão aí na tela, tá certo? Mande sugestão, o que você quer ver aqui no nosso programa, tá certo? No próximo sábado, tem quadro Transformação com a parceria de uma super marca de cosméticos, a Bio Extratos. São os produtos incríveis dessa linha de cosméticos que vão transformar os cabelos dos nossos personagens. Então não perca tempo e mande mensagem e foto em box pelo meu Instagram ou pelo Zap do Agenda que estão aí na tela da pessoa que você gostaria de ver transformada. A candidata do próximo programa vai poder ficar loira sob os cuidados do meu cabeleireiro o Gavase. Já pensou ficar loira e gatíssima com os produtos maravilhosos da Bio Extratos? Ontem eu mesma dei uma repaginada no meu loiro Gavase com produtos da Bio Extratos. Então não perca tempo e mande a sua mensagem. Espero por você. Tá certo? Agora chegou a hora da nossa Agenda Cultural. Hoje a partir das 11 da noite acontece mais uma edição do Corujão Arte Ufal. Dessa vez vai ser apresentada a trilogia X do diretor Tio West representada pelos filmes Peer, X A Marca da Morte e a pré-estreia exclusiva do filme Maxine. Além disso tem também muita música sorteio de brindes e café da manhã tá imperdível. Os ingressos você encontra no site simpla.com.br E se você quer dar boas risadas hoje acontece o Paloma Show. A peça promete transformar o teatro em um verdadeiro estúdio de TV numa imersão bem humorada. O espetáculo mostra os bastidores do universo da televisão brincando com figuras famosas mostrando os merchandising na TV com convidados e muita interação da plateia. Os ingressos pelo simpla.com.br além de se divertir você também pode ajudar com uma causa social doando um quilo de alimento não perecível para os projetos sociais do CEAL Centro Espírita André Luiz e para o projeto Folha Miúda. Já amanhã tem o Salte em Bancos no teatro Arte Pajussara. Ela conta a história de animais que decidem se unir para dar um novo rumo às suas vidas. A peça é uma adaptação dos clássicos dos Músicos de Bremen dos Irmãos Green. Um espetáculo cheio de surpresas que vai tocar o coração de todos. Serão duas sessões a primeira às cinco e meia da tarde e a segunda às sete e meia da noite. Os ingressos você adquire pelo site simpla.com.br E na próxima terça-feira dia nove o Sebrae vai realizar a oficina Descomplicando a Fotografia pelo Celular. Nela você pode aprender técnicas de iluminação composição de cenário foco edição e muito mais além de métodos para utilizar o celular como ferramenta de trabalho. É a partir das seis e meia da noite no espaço Maker no centro de Maceió e os ingressos vocês conseguem pelo site doite.com.br E já na próxima quinta dia onze a Fila Harmônica de Alagoas retorna ao palco com a sétima edição do concerto Clássicos do Rock volume 7 Nesta edição a Fila Harmônica apresenta uma seleção de clássicos do rock em um concerto empolgante com uma versão de sucessos como Legião Urbana Halseixas Bon Jovi Pink Floyd Queen e Iron Maiden dentre muitos outros O show ainda conta com várias atrações especiais e acontece a partir das oito da noite no teatro Gustavo Leite no Jaraguá Ingressos pelo simpla.com.br E hoje acontece a Rock Legacy Party A festa é uma homenagem às bandas que marcaram a história e que influenciaram a moda, cultura, comportamento dos anos 60 até os anos 2000 O evento vai contar com o show da banda Rock em Dobro e Jan 80 um tributo a grandes bandas do rock nacional e internacional como Queen Nirvana Legião Urbana e muitas outras É a partir das oito da noite no Casarão da Roupe no Jaraguá Ingressos pelo site simpla.com.br Ele é filho dos artistas plásticos conhecidos e convive com a arte desde criança Tem nove trabalhos autorais e lançou o seu primeiro álbum chamado de Filhos da Noite em janeiro deste ano que atingiu mais de 30 mil plays nas plataformas digitais Dá só uma olhada no clipe de Odante inscrito no Festival Sururu Mostra de Cinema de Alagoas Música 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 Que demais, né? Eu amei esse clipe E é com ele que eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio Dante, filho dos artistas plásticos Delson Shoa e Eva Le Campeon que eu adoro de paixão Tudo gente talentosa, né? Dante, um prazer Prazer recebê-lo aqui Prazer meu Boa tarde aos telespectadores do programa Agenda Muito bom estar aqui com você E poder falar um pouco do meu trabalho aqui Já que eu sou um artista local né? É sempre importante a gente estar falando um pouco sobre isso Com certeza E como é que começou essa sua carreira musical? Dante, conta pra gente Olha, desde os meus 12 anos eu já tinha vontade de ter aulas de guitarra, né? E assim Ah, mas você quer um violão quer mais fácil Não, eu queria guitarra queria guitarra porque eu cresci muito no rock, né? E o rock, ele é o pai de todas as músicas assim, eu costumo dizer isso O rock, ele abraça ele veio de uma geração que ele inspirou muitos outros gêneros e estilos que surgiram depois E ali, desde criança eu e minha irmã a gente sempre foi apaixonado por instrumento, né? Apesar dos meus pais serem da parte de artes plásticas eles sempre estavam ouvindo música Então acredito que eu e minha irmã a gente cresceu muito com isso da música dentro da gente Cresceram nesse ambiente artístico, né? Isso ajudou na formação de todos vocês com certeza, né? a gente teve acesso a Lou Reed The Doors Entendeu? Peguei toda aquela geração porque eu sou dos anos 90 então Guns and Roses Nirvana assim, marcou muito minha adolescência minha infância também e aos 15 anos eu montei minha primeira minha primeira banda de garagem né? que a gente fazia cover de Iron Maiden de Guns and Roses éramos três guitarristas até eu começar a ter a ideia de profissionalizar que eu tenho um artista de referência que é o Chorão, né? Sim Eu tinha muito estudos do Chorão porque eu achava o Chorão ele poético mas ele bem incisivo nas músicas, né? Aquele cara que extravasava nas músicas mais forte, entendeu? E quando ele veio a falecer foi quando eu fiz a minha primeira banda profissional mais ou menos entre os meus 20 anos que aí eu puxei a minha irmã pra cantar com a gente ela já gostava de cantar e a gente começou a fazer covers pela cidade era uma música pop Pra quem não sabe Dante é irmão de Flora o Shoa, né? Isso Que já teve aqui no Agenda também Exatamente Talentosíssima Exatamente E aí a gente começou a fazer essa banda junto de lá pra cá foram mais quatro ou cinco bandas de estrada até eu migrar pra carreira solo que foi onde eu tive o contato um pouco com hip hop quando eu fui morar no Canadá e aí eu comecei a ver que eu conseguia fazer rimas mas que eu tinha uma habilidade de cantar incrível e eu falei pô, peraí se tá um pouco nessa se tem um pouco essa mescla por que não eu utilizar do beber um pouco das duas águas, né? Vamos experimentar, né? Exatamente E aí eu comecei a experimentar aí veio a ideia do meu do meu primeiro álbum de estúdio que foi feito com o Alexandre Modesto e mais quatro participações um artista de São Paulo também chamado Da Lua bem conhecido que aí foi essa coisa o artista ele a gente pode fazer música de diversas épocas mas a gente tem que acompanhar a nossa época também e foi aí onde eu puxei um pouco o trap que era um gênero que tava vindo que as pessoas conheciam ah, é aquele som que só fala de curtição e tal eu falei, não vou trazer isso pra uma linguagem própria como elemento da minha música vou misturar um pouco com o pop que eu tenho com um pouco da nova MPB porque eu tenho referências também de de Luiz Melodia um pouco Cartola gostava muito de ouvir também e vou dar esse tchan pra ver o que é que dá você deu uma nova roupagem exatamente aí surgiu o disco Filhos da Noite e surgiu também o single Rochinol que é uma música no piano e voz que veio logo depois que traz essa estética de uma letra sagaz e sensível ao mesmo tempo e já que você tá aqui hoje com violão aí microfone vamos mostrar um pouquinho do seu trabalho? eu vou fazer pra vocês aqui a Afrodite que foi o meu primeiro sucesso assim no álbum a música a galera gostou muito desse clipe lindíssimo né? que a gente acabou de assistir exatamente então vamos fazer a Afrodite aqui pra vocês sei que fico inseguro quando começa a falar talvez seja muito único pra poder desperdiçar lembro como que tudo mudou agora tu vai ter que esperar a noite atravessar o limbo e repousar e repousar não precisa devolver agora quem quer sou eu vou esperar você lembrar de mim num déjà vu a gente nu mesmo com horas e dias tão curtos sempre dava um jeito de se ver um pouco pra onde a gente irá partir até o fim vou te venerar como uma deusa adoro a tua imagem você cessa meu choro deixei meus lábios à mesa pra você comer e não esquecer como é meu gosto muito legal a autoria é sua a autoria é minha e a história dela foi baseada no filme do Celton Mello A Mulher Invisível sim entendeu porque cara a música fala o que de um homem que se apaixona pela imagem de uma deusa sim que teoricamente não é real que ela não vê mas ele vive pra ela e que ele não vê né que ele não vê então ele leva meio que uma imagem uma estátua pra casa que seria mais ou menos o conceito da Mulher Invisível e ele vive os dias ali pra aquela estátua ele conversa ele traz flores entendeu é como se fosse a Mulher Invisível dele entendeu então essa é a história então a mulher que ele sonha eu uso muito nas minhas composições até pra falar de uma coisa é uma coisa mais como é que eu posso dizer mais quente uma coisa de uma relação uma coisa ali que seria meio imprópria eu trago pra uma lírica de não objetificar a mulher sim de trazer pra um lado de endeusar entendeu porque é muito fácil fazer uma música muito pejorativa demais entendeu então eu gosto de dar essa mescla entendeu então a Afrodita é um pouco disso é essa história de um cara que se apaixona pela imagem de uma deusa e vai vivendo aquela história Dante como é que estão os trabalhos as suas composições agora atuais os projetos futuros olha eu estou com bastante single estou com parcerias tem uma música aqui que eu uma das músicas que eu preparei que eu gravei o baixo com o Peixinho o Igor Peixinho que é músico do Vado sim e com o Márcio Chapra que é um músico do Unidade Nova Praia e de algumas outras brandas também e a gente fez esse projeto projeto junto pra esse ano estou com mais alguns singles também estou com ideia de um novo disco mas já pra depois do ano que vem e agora estou trabalhando essa constância como eu lancei o meu álbum agora estou trabalhando essa constância e viabilizando um show aí se Deus quiser no teatro de arena mas ainda estamos ainda nos nos viés ainda nas negociações é exatamente pra ver se eu faço o show de abertura desse álbum que eu lancei bacana vamos então mais música vamos eu vou trazer um aqui uma releitura um trecho aqui de um artista que chama Daniel Queiza que é muita inspiração minha ele é pop internacional e eu vou trazer aqui pra vocês um pouquinho bacana você não sabe baby quando você me mantém e me me slowly is sweet and it don't change if I had in my way won't you know that you are you're my coffee then I need in the morning you're my sunshine getaway where you sprout won't you give yourself you give it all I just wanna see how beautiful you are yes you know that I see and I know you are a star where do you go I'll follow no matter how far if life is a movie they were the best part muito bom muito muito bom e Dante como é que as pessoas que estão nos assistindo podem entrar em contato contigo ver um pouquinho do seu trabalho olha atualmente eu estou no Instagram no TikTok também que eu estou trabalhando lá no TikTok não é só a galera de blogueiro não artista também está no TikTok então vocês podem acessar lá arroba durante.dante é meu Instagram durante.dante e no TikTok arroba o underline Dante bacana ali tem todos os meus trabalhos tem releituras eu faço apresentações também tem voz e violão tudo com legendazinha também para poder vocês pegarem a letra e vocês podem acessar as páginas que lá também pode falar comigo no direct você fala com o pessoal falo com o pessoal respondo todo mundo bacana Dante um prazer recebê-lo aqui no Agenda mostrando aí um pouquinho do seu trabalho tá certo? um beijo grande para você quero ver você sempre aqui tá jóia obrigado gente a toda oportunidade espero voltar um dia com certeza um beijo aproveitando aí também para a mãe e para o pai e para a irmã do Dante também e o Agenda de hoje vai ficando por aqui muito obrigada pela sua companhia eu volto ainda hoje às sete e meia da noite com ponto e contraponto e no próximo sábado a uma da tarde com mais Agenda e a gente continua curtindo claro o Dante antes de ir embora tchau tchau e uma ótima tarde para todos vocês vamos de música nova? vamos nós Sorte que eu tive em ter você quando falta luz diz a que horas eu vou te ver em cada esquina ou mesa de bar ainda é cedo pra falar das contas na cidade todas pagas no futuro vou partir te vi pensando num lugar pra te levar daqui você vai entender beija a flor da janela vê se o jardim onde for primavera te fazer sorrir sobe amor tantas vezes você esteve pra mim só volto pra casa se essa porra explodir luzes de neon na estrada muitos correm só por isso aqui não diz que me ama só porque eu toco no seu radim e você ainda reclama faz calor mas ainda estou aqui difícil mesmo é construir uma carreira sem precisar cada verso cada verso que escreve virão e que eu toco que eu toco que eu toco que eu toco